12 e 2, direto pro seu Antônio Rocha, que assiste a gente lá em Tefé, Marcia Lasmã. Alô, seu Antônio, não perde um agora, tá ligado direto no SBT. Que que é, Marcinha? Olha, tem que mandar um beijo pra dona Lulu, lá da Compensa, que tá... E o que que eu falei? Lulô, Lulô. É Lulô? Isso. Dona Lulô. E como é que é? E o que que eu falei? Lulô. Lulô. É Lulô? Lulô. Tá vendo, diretor? Olha, é por isso que eu tô vendo, diretor. Tá vendo? Dona Lulô. Dona Lulô da Compensa, obrigado pela audiência. São 12 e 2, a dona Lulô tá ligada com a gente. Posso mandar mais dois beijos? Pois não. O pré-argentino... Ela faz 60 anos amanhã. 70, ele diz 70. 70 anos, 70 ou 60? 60, meia dúzia. Meia dúzia? Meia dúzia? Meia dúzia, mais um zero. Um beijo pra senhora. Eu quero mandar também um beijo pro pré-argentino, que tá assistindo o programa, que tá me chamando de cupcake, não sou eu cupcake, depois eu mando uma foto do cupcake. E o mestre da Marina. Vai pagar o almoço, hein, pregentino? Vai pagar o almoço. Meu carinho. Pronto. Continuando, meu amigo. Agora sim, 12 horas e 13 minutos. Diretor, vamos mostrar o caso do agente do Manaus Trans, lá da confusão no centro da capital, pra que o telespectador que viu isso agora há pouco entenda em detalhes o que aconteceu. A gente também, vou dizer uma coisa pra você, desde que eu vi o vídeo, eu fiquei tentando entender os motivos que levaram o agente de trânsito a reagir daquela maneira. E também o motorista, que não teve uma reação exemplar. O que aconteceu foi uma confusão no centro da capital e a gente precisa entender os motivos. Coloca na tela aqui, diretor. Olha, o agente chega, tá revoltado, tá ali multando o motorista. Tem um momento em que ele acaba pegando ali, olha, pega o bloco de multas, o motorista vai saindo e ele bate. Bate violentamente ali no vidro, o motorista se revolta, desce do carro, vai tirar a satisfação. A gente não entende o motivo, mas percebe que o motorista também acaba sendo ali coagido, porque são 3 contra 1 nesse momento, são 3 contra 1. E aí, olha só o que acontece, olha só o que acontece. Na sequência, a população começa a se mobilizar ali, olha. Você percebe que as pessoas começam a verificar o que tá acontecendo, o motorista tá ali coagido, né, num cantinho. São 3 contra 1, mas vai chegando mais gente. Começa a chegar mais gente. E aí, olha, o motorista começa a reagir. E a população também. A população reage e corre atrás do marronzinho aqui, daquele agente de trânsito, o mais alto, e sai desesperado. Sai desesperado. É uma confusão generalizada, flagrada por um telespectador, que filmou tudo do aparelho celular dele. Um momento de confusão, um momento de conflito no centro da capital entre motorista e um agente de trânsito. A gente entende que houve ali algum tipo de conflito inicial, né, que motivou o agente a se revoltar de tal maneira, a bater ali no vidro. Olha só, nas imagens a gente acompanha isso. Antes disso, tem um outro agente ali atrás, olha, que ele pega a antena do rádio, ele pega o rádio aqui e enfia dentro do carro. Eu não sei o que que tá acontecendo, não dá pra gente ouvir direito, mas olha aí, ó. Pega a antena do rádio que ele anda e dá-lhe com a antena na cara do motorista. Na sequência, o grandão, o grandão dá uma porrada no vidro, olha aí. Aí bateu, bateu no vidro. E aí o motorista se revolta. O motorista se revolta, desce do carro, aí nesse momento aí os três vão pra cima do motorista, os três vão pra cima do motorista, numa atitude realmente de violência, violência gera violência. E aí você, na sequência, vai entender que as pessoas vão se mobilizar. E aí é aquele momento de revolta. Todo mundo se revolta contra o Marronzinho que sai desesperado quando percebe que está em menor número e corre. Corre ali pelo centro da capital. Observe, olha. Vem um homem aqui, sai em defesa do motorista e o Marronzinho corre. E lá vai ele correr agora, olha. E corre, corre rápido. O negócio acontece muito rapidamente. Isso aconteceu ali no centro da capital amazonense. O vídeo foi enviado pra gente, olha. Na sequência, a gente consegue observar ali, né, o pessoal correndo ali no meio da rua. Uma situação complicada. O motorista acaba abandonando o carro dele aberto com a chave ali na ignição. Uma situação. Esse vídeo foi encaminhado ao Manaus Trans. O Manaus Trans já encaminhou o vídeo ao departamento jurídico. E esses Marronzinhos precisam ser identificados. Eles precisam relatar o que houve. Eu não sei se o motorista está assistindo a gente agora, algum parente do motorista está assistindo. Mas se tiver, gostaria muito de receber a ligação. Pra gente entender de um ou de outro lado o que aconteceu efetivamente. O Manaus Trans disse que está tomando as providências pra identificar os agentes de trânsito. E saber o que aconteceu. Nós também queremos saber o que houve. Em detalhes. Então, se você conhece esse motorista que passou por essa situação ali no centro de Manaus. ou se ele próprio está nos assistindo e queira ligar para o programa da comunidade. Até o fim do programa estamos aqui. Prontos ou mesmo depois pode ligar pra nossa produção. Nós queremos esclarecer o que houve. Tá aqui os telefones. Pode ligar agora. Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Nós queremos saber o que motivou essa confusão, esse conflito no centro da capital amazonense. Marcia Lasmar. Maral, a gente vê aí essa situação e reclama que o que a gente mais precisa na cidade é justamente a fiscalização. Tem que fiscalizar, tem que multar quem está errado sim, mas sem excessos. E a gente traz aqui um exemplo de um excesso. Foi um acidente que aconteceu ontem, lá na Faixa Azul. Mais um acidente foi registrado na Faixa Azul da Constantino Nery. Um veículo acabou engavetando dois táxis, um ônibus e ainda bateu no veículo que estava de um lado trafegando na via normal. Mas cinco pessoas ficaram feridas e mais, pasmem, drogas foram encontradas no carro do motorista que causou o acidente. Vejam a situação do que aconteceu ontem na Ana Constantino Nery e a gente vai ver agora. Traz pra mim na tela. As vítimas foram retiradas pelo corpo de bombeiros. O acidente envolveu dois carros de passeio, dois táxis e um ônibus. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, o veículo vinha na Faixa Azul em alta velocidade. Ainda é possível ver marcas da freada. Neste trecho, ele teria perdido o controle, atingindo um primeiro veículo e, em seguida, outros dois carros. O veículo que teria causado o acidente era conduzido por Lucas Menezes Maia, de 21 anos. Sigrid era motorista de um dos carros atingidos. Ela conta como foi o acidente. Nós estávamos parados, o sinal estava fechado, né? Todo mundo paradinho e ele veio com muita velocidade. Só ouvi já a freada, ele freando, bateu o rabo do carro dele aqui no meu e aí ele bateu os outros carros. Quem estava na parada de ônibus se assustou. Eu só vi na hora do baque, que eu tinha acabado de saltar do ônibus aí e justamente desse ônibus que bateu. Segundo testemunhas, Lucas Menezes estava com sinais de embriaguez. Ele estava possivelmente embriagado, o motorista aqui? O motorista que causou o acidente está. Ele está no carro até agora, vai ser feito o bafômetro, a polícia chegou agora para fazer o bafômetro. O povo está percebendo isso, porque para fazer o que ele fez, né? As testemunhas estão acusando, já foi conduzido ao hospital. Só através de exames de sangue, possivelmente vai ser dito se ele estava bebido ou não. As vítimas foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto. Por conta do acidente, o trânsito ficou por mais de uma hora congestionado. Desde a implantação da faixa exclusiva no mês passado, este já é o terceiro acidente registrado. Nos outros dois, duas pessoas morreram. Pois é, a gente traz aí mais uma ação aí de uma pessoa que estava fora de si, possivelmente embriagada ou drogada, é preciso que se ressalte isso aí, porque ela tinha drogas dentro do veículo. É importante dizer que ninguém tem autorização para fazer exame de sangue, para colher provas contra ninguém, não dá para tirar exame de sangue sem autorização da pessoa. É importante dizer isso, mas é por isso que a legislação já prevê outras formas de se constatar embriagueis. Desde que a pessoa... Existe decisões, isso aí é fato na nossa legislação brasileira, de que ninguém pode fazer provas contra si. Então, se você resolve beber ou resolve fazer o teste do bafômetro, pode se negar? Sim, pode se negar. Mas é por isso que hoje em dia as guarnições policiais, os agentes do Manaus Trans aí têm outras possibilidades de registrar a situação em que a pessoa se apresenta, em que o condutor se apresenta, para poder provar se ele está embriagado ou não. Agora, esse fato aqui, é bom que a gente diga aí que nos outros casos, houve outros acidentes que aconteceram lá na faixa azul, por fatos que ainda estão sendo investigados, ou imprudência do pedestre, ou imprudência em alta velocidade, quem estava transitando ali, trafegando ali na faixa azul. É importante que se diga isso. A faixa azul é para dar fluidez ao trânsito. Não virou uma pista de corrida, não. Primeiro fato. Segundo, segundo testemunhas, esse veículo que estava aí, que acabou colidindo com os dois táxis e acabou engavetando ali o ônibus, ele já vinha em alta velocidade desde o início da rua, fazendo, ameaçando, dirigindo de forma a ameaçar os outros condutores ali do trânsito ali na Constantino Nery, e acabou encontrando em sua frente aí um empecilho, que ele já vinha cortando os veículos um pouquinho antes, vinha trafegando de forma perigosa, e acabou que ele não conseguiu desviar, porque o sinal estava fechado e os dois táxis e ônibus estavam ali, viu, Amaral? Não precisa nem da testemunha, Marcelo Asmar. Está claro. Não precisa nem dizer. Se tivesse em baixa velocidade, no local onde ele deveria trafegar, o acidente não tinha acontecido. É simples assim. O pessoal não respeita a faixa azul da Constantino Nery. Principalmente quando não vê que tem um marronzinho ali na parada de ônibus, na parada do BRS, para fazer, vai na faixa azul. E o resultado está aí, infelizmente, mais um acidente registrado. A culpa não é da faixa azul. É do motorista imprudente. Isso está claro. Outra coisa que a Márcia falou, vou reforçar aqui. Ninguém é obrigado a promover provas contra si mesmo. Não é, mas hoje, pela legislação de trânsito, o depoimento do agente incrimina. Basta o agente colocar ali e dizer o seguinte, estava apresentando sinais de embriaguez. Isso é suficiente. Marcelo Asmar, senta aqui comigo. Quero falar sobre um assunto sério. Olha, ele está aqui, sentado, né, no nosso banquinho, banquinho macio. Uma beleza, né? Conforto, ar-condicionado. Era para ser assim na rodoviária de Manaus. A rodoviária de Manaus, Marcelo Asmar, já faz tempo que as pessoas se esquivam da responsabilidade. Quando eu falo pessoas, estou falando de entidades. Estou falando do Estado, do município. A figura dos administradores públicos que, infelizmente, têm deixado a desejar quando o assunto é rodoviária de Manaus. Por ela, passam milhares de pessoas todos os dias. Não é porque a gente não tem aqui rodovias interestaduais importantes. A gente tem a BR-174, que ligou a Amazonas a Roraima, a 319 é fato. Não nos liga ao restante do Brasil, infelizmente. E nós vamos ignorar que necessitamos de uma rodoviária que ofereça um serviço digno à população. Aí, Marcelo, você sabe que agora Manaus vai receber jogos olímpicos de futebol na nossa arena. Pois isso não fez reacender o assunto? Como aconteceu na época da Copa, que a nossa rodoviária foi pitada, foi recalchutada e depois, mais uma vez, abandonada. Exatamente. Ontem, nossos repórteres voltaram à rodoviária de Manaus para mostrar que pouca coisa mudou. E que agora o assunto chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas. E eu espero que, depois das audiências públicas, se saibam quem são os responsáveis por esse patrimônio público que está abandonado. Reportagem para você. Não é de hoje que o abandono está aí, para quem quiser ver. Não tem carrinho para botar bagagem, não. Cheguei fora, botei no chão, lá, e eu mesmo carreguei aqui para dentro. Não tem um serviço especializado para trazer lá, você sai de táxi ou do ônibus e vim aqui, não. As reclamações se repetem dia após dia. Aqui praticamente não tem nada, né? Rodoviária, banheira, a maior mundiça, tudo quebrado. Se a gente precisa ir no banheiro, tem que ter... Se a gente não tiver o papel, não tiver moeda, não vai no banheiro. Isso é horrível. O cadeirante tem problemas para se locomovir. Aqui é local para subir as rampas. A rodoviária só não está pior porque um grupo de pessoas que trabalham aqui decidiu cuidar da limpeza. Nós conseguimos organizar e a rodoviária está limpa, que você vê que está limpa. Não é 100%, mas 90% é limpa. A infraestrutura da rodoviária foi tema de uma audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa. Nós trabalhamos lá e nós estamos mantendo a rodoviária. Nós só que nós queremos o melhor, né? Para a rodoviária. Uma reforma, uma boa reforma. Nós preferemos uma boa reforma. Nós não queremos sair daquele local. A preocupação dos deputados é que depois da confirmação de Manaus como sede olímpica, a necessidade de reforma ficou ainda maior. Não sabemos que é estadual, municipal ou federal. Então, o que nós queremos buscar é a paternidade. O que queremos é com que as pessoas que vêm para cá possam ter uma rodoviária decente. A audiência foi o primeiro passo para definir de quem é a responsabilidade e o que pode resolver o problema. Daqui a pouco, o deputado Sinésio Campos vai estar pedindo exame de DNA para saber quem é o pai da rodoviária de Manaus. Daqui a pouco vai ser assim. Vai ter que ir lá para o programa do ratinho. Fazer o DNA para saber quem é o genitor da rodoviária de Manaus. Coloca aí. Separa para mim, Cristiano. Mais uma vez o que disse o Sinésio Campos em relação à rodoviária de Manaus que o pessoal pensa que eu não estou brincando. Estou falando muito sério aqui. É porque às vezes o assunto chega a ser absurdo, beira o absurdo no que diz respeito a uma responsabilidade que tem. As forças públicas, já vou, não vou mais nem chamar de órgão público, de entidade pública, de administração. Vou chamar as forças públicas no que diz respeito a um patrimônio que é de todos e que precisa ter uma responsabilidade atribuída. Solta o Sinésio aí. Não sabemos que é estadual, municipal ou federal. Então o que nós queremos buscar é a paternidade. O que queremos é com que as pessoas que vêm... Prontinho, a paternidade, vamos fazer o DNA. Vamos coletar o DNA da rodoviária de Manaus. Ninguém sabe quem é o pai. Meu Deus do céu, vou dizer uma coisa para vocês, precisa mudar. Manaus é sede olímpica, vai receber jogos de futebol aqui e não são poucos. E essa pouca vergonha continua. Está aqui a rodoviária, na mesma situação, cujos trabalhadores se reúnem e fazem vaquinha para manter a limpeza, o mínimo de limpeza, para dar conta do recado e ajudar quem passa por ela todos os dias. 12h18. Marcia Lasmar tem recado para você. Amaral, olha só. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é eficaz e seguro no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse drogarias Angélica e Farmabem. Mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, oço duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Já está a linha do programa da Comunidade Sem Demora, o seu Ismael. O seu Ismael, para você entender aí do outro lado, é o motorista daquele carro que nós mostramos agora há pouco e que foi coagido por agentes do Manaus Trans. Seu Ismael, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao programa agora. Obrigado por atender ao nosso convite no momento em que nós convocamos aqui ao vivo. O que aconteceu? Explique para a gente, seu Ismael. Eu sou outro motorista e sou outra vítima, entendeu? Ah, é outra vítima. Isso. Conte para a gente o que é que houve. Esse cara, esse agente, esse autão aí. Sim. Ele é muito safado, esse cara aí, entendeu? Esse agente. Entendeu? Ele não merece safado, não, esse cara, entendeu? Porque esse cara é agressivo mesmo. Ele fez o tamanho dele. Ele se acha do tamanho dele. O senhor presenciou essa situação aqui? Isso. Esse cara fez essa situação aí, não. Esse agente fez outra situação também. Esse cara, ele é pronta muito aí no centro, entendeu? Eu moro aqui no centro, ele é pronta muito, esse cara aí. Entendi. Obrigado, seu Ismael. Ele muta, muta o escala na marra. México, eu gosto com as pessoas, esse carro. Esse agente aí, esse autão aí. Muito bem, entendi, seu Ismael. Seu Ismael não é um motorista desse carro, como eu falei. É um motorista de outro veículo e que também passou por uma situação parecida e diz que esse agente que toma essa atitude agressiva já repetiu isso com outros motoristas ali na área. Uma pena a gente não ter achado esse motorista aqui, mas eu acredito que a gente ainda vai achar. Mesmo quando o programa terminar, o senhor pode ligar pra gente. São 12h21, atenção, Manaus Trânsito. Estamos falando da conduta duvidosa de um profissional agente de trânsito que deveria estar fazendo exatamente o contrário. 12h25, IPTU foi prorrogado até o dia 27. Se você não pagou com desconto de 15%, ainda tem esse prazo. Eu paguei massa também. Também já paguei, já paguei na segunda-feira, viu, com desconto. Mas pode pagar até o dia 27. E olha só, minha gente, vai ter louvarei! Já tô aqui com o passaporte do louvarei. Só te deram um. Só me deram um. Me deram uns 10 aqui. Como assim, hein? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vale pras duas noites e você também pode participar da conferência que vai ter mais cedo. Não com o passaporte, o passaporte só vale pro show, pras duas noites, sexta e sábado. Passa o pano aqui. Passa o pano na quantidade de passaportes para o louvarei este ano, que é conferência. Confere só, Marcela Asmar. Confere aqui, você não pode ficar de fora. Compre o seu passaporte que vale por dois dias, pra sexta e pra sábado. Amanhã tem mais agora. R$ 70,00. R$ 12,26. Boa tarde. Até lá. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho